Você quer ser que sou agressivo ou deixa sua burda ardendo? Você quer ser que sou agressivo ou deixe a sua burda ardera Você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo Você quer ser agressivo Até o sexta-feira é dia Tem um alto em morrado A loja dos banhinhos Só vende pro tudo bravo Vende no varejo Vende atacado Vende na conta 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 Você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo Caralho Caralho Tchau, tchau.